Olá e seja muito bem-vindo, eu sou um Haki, galera, bem-vindos a Mano Lawrence aqui no canal do Haki, a mais prazer ter vocês comigo, Mano Lawrence, galera, que é um jogo que eu estou esperando há muito tempo, talvez do estilo, o mais hypado por mim desde Life is Field of Forest Village aí, então vem comigo, porque eu quero mostrar o jogo pra vocês, tá muito insano, olha só. Galera, já vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você, e sem mais delongas, vamos começar a nossa nova jogatina aqui, né, esse cara aqui vai ser o Peter Waka, não, vai ser o Waka, vamos colocar ele carequinha assim, porque, né, tá muito mais próximo de mim, ó, o que vocês acham? Isso aí, e também, galera, eu tô aqui com o meu coach aqui, né, com o meu escudo aqui personalizado, tá? Vamos lá, vamos jogar, tá ótimo, aqui nós vamos jogar tudo na configuração default mesmo, tudo na configuração normal e tal, tem alguns modos de jogos aqui, esse aqui é legal porque vai ter outro cara jogando e disputando o mapa comigo, eu vou mostrar pra vocês assim que a gente começar, tá? Não vou mexer em nada, vamos deixar as configurações tudo no normal aí, e vambora pro jogatina. Beleza, já começou a jogatina aqui, deixa eu pausar aqui primeiro, galera, e vamos lá. Primeiro deixa eu clicar aqui, colocar isso aqui e tal, e deixa eu colocar skip aqui, perfeito, beleza, ok. Olha só, qual que é a sacada de Mano Lawrence? Mano Lawrence, ele é um jogo de gerenciamento estilo Beleza, tá? Então, isso continua no mesmo pra você, você vai ter sua população, você vai ter seus recursos, você tem que alimentar sua população, sua população precisa ter casas, precisa ter comida, precisa ter todo esse tipo de coisa que vocês já estão acostumados aí nesses tipos de jogos, tá certo? Só que esse jogo aqui, ele brilha, tá? Primeiro. Sabia que esse jogo foi feito por uma única pessoa? É insano, né? É insaníssimo, galera. Mano Lawrence foi criado por um único dev, é muito insano. Vou deixar o link aí na descrição pra você ir lá, dar seu apoio. Coloca pelo menos na sua wishlist aí que já ajuda demais o cara, tá bom? Além disso, ele reúne tudo isso que eu falei com uma sacada aqui meio Crusaders Kings, tá? Até meio, sei lá, Europa. Por quê? Tá vendo esse mapa? Esse mapa, ele tá dividido aqui em diversas províncias, tá certo? E dependendo... Cara, inclusive, isso aqui que a gente achou é sensacional, é um mapa bem insano. Inclusive, galera, dependendo da província que você sai, você tem recursos diferentes e coisas desse tipo, tá? Então, é um mapa bem legal. E aqui a sacada é que tem outro Lorde aqui, tá vendo? Aqui na frente que tá amarelinho. O vermelho é nós e o amarelinho aqui são eles, né? Inclusive, esqueci de personalizar o nome da nossa cidade aqui. Então, galera, a sacada é que nós estamos disputando por territórios aqui e daqui a pouco nós vamos criar exércitos, nós vamos criar um monte de coisa aqui que vocês já vão ver, tá? Vamos lá. O que a gente começa aqui? Nós começamos com essa Tenant aqui inicial, né? Essas Tents aqui inicial que as pessoas estão utilizando pra justamente sobreviver. Eles também guardam alguns itens ali, algumas coisas desse tipo. Nós temos aqui alguns suprimentos que estão no relento aqui, né? Se ele continuar desse jeito aqui, eles vão estragar. Nós temos aqui um poste onde nós amarramos um boi aqui, porque vocês vão ver, galera, que tudo que nós fomos fazendo, nós vamos precisar de tração animal. Principalmente pra carregar toras gigantes pra construir e tudo mais. E aqui nós temos um pouquinho de toras aqui já pra começar a nossa jogatina. O que que eu quero fazer aqui? Primeiramente, deixa eu dar uma olhada aqui em como que seria... Hum... Eu quero... Nada disso. Eu quero... Aqui, pronto. Eu quero ver os campos aqui onde eu tenho uma zona fértil. Aparentemente eu tenho uma zona fértil de trigo nessa região e em lugar mais nenhum, né? Pelo menos tem uma zona bem fértil aqui nesse lugar. Max Flex, deixa eu ver, Borlay. Tem um pouquinho de High Fertility também, né? E tem aqui embaixo também. Interessante esse. Vamos lá. Tô olhando isso aqui porque é bem importante pra gente saber onde tá isso, tá? Então tá legal. Underground Water tá aqui. Tá. Então a gente pode começar... A gente pode começar a nossa jogatina nessa região aqui mesmo. Eu vou popular essa região aqui. Aqui tem bastante coisa aqui ao redor. Isso aqui tudo vai ajudar. Tem os minérios ali e tudo mais. E tem aqui essa zona fértil pra gente. Legal. Perfeito. Feito isso, galera. Agora que nós já determinamos isso. Vamos começar aqui. Eu vou começar construindo algumas ruas, tá? Então eu vou construir algumas ruas aqui. Passar ela até aqui, por exemplo. Eu vou passar essa rua... Aqui. As ruas não são obrigatórias, mas elas são bem importantes porque quando nós formos andar com os carrinhos de mão, carregando coisas pra lá e pra cá, a gente vai precisar delas, tá, pessoal? Legal. Então aqui também eu vou passar outra rua pra lá. Perfeito. Aqui eu já vou... Eu já vou começar a fazer ruas assim e talvez mais um pouco aqui. Perfeito. Ah, tô fazendo torto assim mesmo de propósito, tá, pessoal? Legal. Então aqui a gente já tem um start bem interessante da nossa jogatina, tá? Deixa eu fazer assim. Beleza. Bacana. Então aqui vai ser o início da nossa jogatina. Perfeito. O que nós vamos precisar aqui? Nós vamos precisar colher alguns materiais. Quais materiais são esses? Primeiro... Ops. Tem que querer. Nós vamos precisar aqui justamente de um Login Camp pra produzir madeira pra gente. Eu vou colocar esse Login Camp. Inclusive... Ah... Eu acho que eu vou colocar ele aqui em cima. Eu vou colocar ele aqui em... Aqui em cima. Bota o Login Camp aí. Nós vamos precisar também... Por enquanto eu não vou colocar Firewood, mas eu vou colocar uma Salt Pit. Salt Pit aqui nós vamos precisar com certeza. Beleza. E aqui eu já vou passar a rua. Aqui. Ver se o negócio funcionar. Na verdade... Vou começar de cá que é mais fácil. Não. Quero aqui. Não precisa avacalhar, né? E daqui aqui. Perfeito. Acho que isso aqui é o suficiente pra gente construir o que falta ali. Perfeito. Então, aquilo ali é o que a gente vai precisar já pra começar a construir. E também nós vamos precisar de comida. Deixa eu ver o que nós temos aqui de comida. Nós temos um Berry Depósito aqui. É um Berry bem alto. E temos aqui o White Animals. Eu vou precisar de White Animals com certeza. Porque ele vai dar couro. Vai dar algumas coisas assim. Então esse White Animals. Eu vou até colocar esse cara aqui assim pra pegar aquelas paradas. Beleza. E vou colocar o Forage Hunter aqui também. Perfeito. Além disso, nós precisamos de estocar essas coisas, né? E pra estocar essas coisas, eu vou colocar esse estoque aqui no meio mesmo. Olha só. Vamos colocar aqui uma Storehouse. Vou colocar ela aqui. O mercado aqui. Casas. Posso colocar ela aqui também dá certo. Uma Storehouse. E nós precisamos também. Além da Storehouse, nós precisamos aqui do Granary. O Granary é pra colocar comida, tá? Aqui ele não tá grudando. Ah, eu não tenho material suficiente. Tá bom. Ok. Vamos lá. Vamos despausar. Deixar as coisas acontecerem. Eu tive que fazer isso aqui tudo pausado, pessoal. Porque esse primeiro ano, ele é bem complicado, tá? A gente precisa fazer as coisas direitinho. Se não, nós teremos problema justamente aqui na hora de conseguir comida, conseguir abrigo, conseguir tudo aqui inicial pra galera. Fora que, se não me engano, no segundo ano, no final do segundo ano, você é atacado. Então a gente precisa ter armas, precisa ter exército já lá. Nova mensagem, legal. Eu não quero escrever de novo, não quero escrever de novo, não quero escrever de novo, não quero escrever de volta, não. Aquilo ali é o outro dono de território lá, falando mal de mim, tá? Então aqui eu já quero uma família pra trabalhar. Ah, importantíssimo. Esse jogo, ele tem um conceito de população, com certeza. Então você tem população aqui. Só que quando você vai alocar alguém pra trabalhar, você não aloca uma população. Você aloca uma família, na verdade. Então aqui nesse momento, por exemplo, nós temos quatro famílias livres e uma trabalhando. Por quê? Porque eu acabei de colocar uma aqui no Login Camp, que é uma parada bem importante pra gente, tá? Deixa eu aumentar a velocidade aqui. Aumentou, beleza. Então agora aqui, por exemplo, já foi, ó. Nós temos aqui a Salpit. Salpit, ele vai pegar as toras e transformar em madeira, tá? Então isso é bem interessante. Eu ainda não vou fazer isso. Eu ainda não preciso de... De tábuas, tá? Então eu ainda não vou alocar ninguém ali. Mas eu já quero deixar aquilo ali pronto, porque aquilo ali é uma parada super importante pra gente. Deixa... Ele tá construindo aqui. Eu vou colocar com prioridade high. E a Story House também com prioridade high. É isso. E depois você faz o restante. Aqui nós temos uma cabana de caça. A caça é bem interessante, porque se vocês repararem aqui, ó. Eu tenho animais selvagens, né? Que dá pra caçar. Se a gente olhar aqui, dá pra ver uns cerros e tudo mais. Só que eu só tenho 19 unidades de 20 aqui. Isso aqui é um campo que dá no máximo 20 animais. Se eu caçar tudo, galera, eles somem, tá? Eles somem do mapa. Então isso é uma parada que a gente tem que ficar muito atento. Tem um Stone Depósito lá embaixo, né? Vai dar um certo trabalho. Mas tá tudo bem. Aqui nós já temos uma produção de madeira, né? Inclusive ali já tem os 5 Timbers. O que significa que nós podemos aqui fazer o nosso Granary agora. Eu queria virar ele. Eu quero virar ele pra cá, assim. Não. Por favor, não dê snap. Não. Ah, não vai dar. Não vai dar pra fazer o que eu queria. Que pena. Não é pra colocar ele aqui, hein. Na frente. Aqui do lado. Vou colocar... Vai. Vou colocar ele torto aqui mesmo. Ah, meu cérebro é perfeito. Vou só afastar ele assim um pouquinho. Vamos aí, galera. Vai dar certo. Olha só. Pronto. Bota aí. A gente vai ficar melhor. E aqui atrás a gente passa uma estrada. Assim. E aqui. Não. Save, não. E daí, aqui, aqui. Desse jeito é mais fácil de conectar as ruas. Ficou torto assim mesmo, mas whatever. Eu devia ter feito assim. Tá bom. Tá ótimo. Beleza. Vamos lá. Então, agora que nós temos isso aqui, eles vão construir a Granary também, que é bem importante pra gente não perder aqui os suprimentos que estão no... Até porque a gente tem pão, tem algumas coisas ali bem importantes, né? Aqui nós precisamos colocar uma família. Legal. Uma famíliazinha aqui. Então, duas famílias já foram alocadas. Eu preciso de uma família aqui também. Três famílias alocadas agora, né? Ó, a galera já tá reclamando ali, falando que o estoque exposto já tá começando a deteriorar. A gente não poderia... Cara, sério? Que vocês vão dormir? Termina aquilo ali, por favor. Dois caras livres aí. Pelo amor de Deus. Alguém termina isso aqui. Velho do céu, eles não vão terminar. Então, uma marteladinha ali. Pronto. Uma marteladinha. Sobrou uma família, que é o suficiente pra gente construir. Legal. Então, aqui, pessoal, nesse momento, nós temos o básico, tá? Nós temos o básico aqui pra sobreviver. Tem que tirar esses suprimentos aqui do chão, pra liberar esse espaço aqui. Eu vou precisar dele. Mas a ideia inicial aqui, nós já temos, tá? Então, agora, nós vamos começar a realmente construir aqui abrigos e outras coisas desse tipo para os nossos moradores. E a parada é o seguinte. Isso aqui também brilha no jogo. Olha só. Vamos lá. Se eu for construir moradias, moradias tá aqui. As moradias, tá? Chamam-se, chamam-se, Burgage Plot aqui. E qual que é a sacada? Eu quero construir aqui, quero construir aqui. Mas, por enquanto, eu não vou conseguir. Então, a gente vai construir primeiramente nesse lugar aqui. A sacada é o seguinte. Os Burgage Plot, que é o lugar onde as famílias vão viver, você meio que designa a área. E daí, pessoal, vai vir esse desenho mostrando quantas casinhas que daria pra colocar. Por exemplo, aqui dá quatro casinhas, que é meio que o que eu preciso mesmo, tá? Mas, repara o seguinte. Tem a casinha aqui na frente e tem um espaço atrás. O que isso significa? Aqui é o lugar onde vai ficar a casa. E aqui é um espaço que, quando nós evoluímos essa casa, que ele pode virar um campo ali de produção, tá? Então, várias casas podem virar campos de produção. Isso aqui é muito legal, tá? Infelizmente, aqui a gente não tá com uma pegada legal aqui. Se eu diminuir, tá? Aqui dá casas duplas, tá vendo? Uma casa, outra casinha aqui quando a gente evolui. Uma casa, outra casinha aqui quando a gente evolui. Aqui na frente, o campo de trabalho. É meio que eu quero... Se eu diminuir aqui... Tá, aqui deu quatro. Então, aqui ficou melhor, ó. Aqui são uma casa, uma casinha e o campo de trabalho. Uma casa, uma casinha e o campo de trabalho. Uma casa, uma casinha e o campo de trabalho. Eu quero fazer exatamente isso aqui. Por enquanto, só vamos ter três casas aqui até a gente evoluir. A gente tem cinco famílias, então eu preciso de pelo menos mais duas, né? Mas isso aqui já vai dar pra gente começar a trabalhar. Eu quero, primeiramente, que eles tirem esses caras aqui. E é sempre muito importante para que a gente tenha uma família aqui separada justamente pra conseguir trabalhar nos campos de construção. E, além disso, pessoal, eu não sei se vocês já viram eles reclamando ali. Eles estão reclamando porque a gente não tem um lugar de mercado, tá? Então, a gente vai designar aqui justamente o mercado agora. Então, vamos designar aqui uma área de mercado. Literalmente, as famílias usam esse espaço aqui pra montarem as barraquinhas e começarem a vender produtos um pro outro, tá? É literalmente isso que acontece aqui. Vamos lá, a gente tá bem. Aqui já sumiu, tá vendo? Já vamos fazer aqui de casas também. Perfeito. Essas casas aqui, eu acho que é melhor inverter elas. Delas vão ser duplas aqui e espaço. Ah, essa aqui não deu pra ser dupla. Ah, que pena. Sério? E assim? Daria? Não. Só duas também. Ah, que pena essa aqui não ser dupla. Tá. Eu quero trabalhar só com casas duplas, mesmo que essa aqui fique maior. Ok, né? Deixei. Perfeito. Errei ali o espaço por um pouquinho. E aqui nós temos o mercado. Então, agora sim, né? Nós, de fato, temos tudo pra sobreviver. Vamos lá. Coisas que eu não expliquei pra vocês aqui, né? Aqui em cima, nós temos o número de famílias. Temos o número de lugares livres pra galera morar. Então, tem uma aqui. Estão construindo mais quatro por enquanto. Tem um total de população. Tem um nível de aprovação. Então, minha aprovação aqui não tá das melhores, justamente porque a galera não tem onde morar. Daí vem a ordem pública, né? O nível de aprovação, pessoal. Se isso aqui cair muito, a galera começa a ir embora, tá? Então, isso aqui é bem complicado pra gente. Aí tem um nível de ordem pública. Tem a quantidade de dinheiro que essa região tem. Daqui a pouco esse dinheiro vai ser bem importante pra gente. Vocês vão ver. A quantidade de animais. E a quantidade de alimentos e tudo mais aqui. Então, por enquanto, eu tenho cinco meses de alimentos. E tenho ali sete meses de combustível. Combustível aí pra aquecer as casas, tá? É importante dizer isso. Por enquanto, eu não tenho nem um... Ninguém aqui trabalha no Forage Hut. Nós poderíamos colocar famílias aqui, justamente, né? Mas, por enquanto, eu não vou poder porque tem mais uma coisinha que a gente não construiu, pessoal. E essa coisinha é justamente a Well, tá? O que é a Well aqui pra gente, galera? A Well é um lugar onde a galera vai conseguir justamente tirar água do chão. Tá vendo? Só que essa Well, a sacada dela, é que ela tem que estar próxima dessa região que tem lençol freático embaixo. Tá vendo? Essa região marcada é porque ela tem um lençol freático embaixo. Então, a gente precisa colocar uma Well justamente nessa região. Eu vou colocar ela aqui. Não tem problema nenhum. A Well é bem baratinha de se construir, né? Não precisa de ninguém trabalhando nela. Todo mundo que precisar vai lá e faz. Mas o fato é que a gente precisava dela. E agora, alocando ela, nós vamos poder... Nos concentrar aqui na questão da comida, tá? Ainda tem dois Homeless. Eu tenho que esperar isso aqui ser construído também. Vamos lá. Daqui a pouco vai começar a chegar mais pessoas pra gente. Nossa aprovação tá legal. A gente já tem quase que o básico aqui pra galera viver, né? Seria legal também começar a expandir esses Living Spaces aqui. Eu vou já expandir, tá? Justamente pra gente ter aqui... Ter locais de sobra aqui. Tudo bem? Então, repara, galera. Que eu coloquei todo mundo morando perto do mercado. Coloquei eles perto aqui dos depósitos, né? Do Granary e do Story House. Tem uma região de trabalho com madeira aqui também, né? E essa região de madeira, por exemplo, eu coloquei longe aqui dos animais selvagens. E do depósito de berry aqui, né? O depósito aqui de frutas pra gente comer. Então, essa estrutura aqui que eu montei não é à toa, tá? Porque se a gente começa a tirar, por exemplo, as árvores dessa região, os animais e as coisas aqui vão embora. A gente começa a acabar com as coisas. Então, isso também é uma coisa aí bem importante da gente entender, tá? Legal, legal. Quase tudo aqui já feito. Temos comida. Olha lá, cinco, seis meses de comida. Comida tá bem tranquilo. Eu vou precisar aqui construir mais uma coisinha. A gente acabou não construindo ainda. Que está justamente aqui nesse woodcutter. Só que esse cara aqui, ele vai tentar fazer lenha. Ah, fala sério que não deu. Ah, ufa, deu. Por um segundo, achei que não tinha dado, mas deu. Esse cara aqui, ele vai tentar fazer lenha, tá? Ó, deixei ele aí virado pra cima. Tá ótimo. Deixei a construção lá como média mesmo. Esses lugares que eles já construíram. Nós temos sete lugares agora pra galera viver, tá vendo? Então, isso aí tá bem tranquilo. Vamos deixar a galera aí trabalhando. Beleza. Aumentamos o nível do nosso settlement. Com o aumento de nível, pessoal, vem uma outra coisa. Que é justamente os pontos de evolução aqui, tá? Tem vários pontos de evolução. Uma região vai mais pra produção agrícola. Outra região vai mais pra produção ali de manufaturados, né? Outra região aqui pra uma coisa mais exploratória. E outra região aqui, uma coisa mais de comércio. Por enquanto, eu não vou mostrar isso aqui pra vocês. Eu ainda nem vou pegar nada ali também. Daqui a pouco a gente vai começar a fazer outra coisa, tá? Ele avisou ali, salvo engano, que daqui a pouco vão vir bandidos aí pra nos atacar. Então, a gente tem que ficar ligado com isso. E eu preciso de uma família trabalhando aqui no Udcutter Log. Ah, falta uma parada pra gente começar a atingir. Mas, pra gente começar a ter aqui pessoas migrando pra gente, tá? Se vocês repararem aqui, ó. Falta justamente um nível de church, pessoal. Nós precisamos construir uma igreja, tá? Eu tinha acabado esquecendo disso. Vamos lá. A igreja, ela está aqui. Cadê ela? Cadê a igreja? Tá aqui, né? Aqui, pronto. Wooden church. E aqui nós não temos, porque nós justamente não temos tábuas, né? Então, agora a gente precisa empregar uma pessoa aqui pra pegar essas tábuas. E assim que a gente tiver essas tábuas, a gente vai pegar lá as paradas que a gente precisa. Outra coisa que a gente não tá tendo aqui, a gente não tá explorando as vagas. Mas, daqui a pouco vai vir o inverno, então é melhor que a gente faça isso, né? Essa galera aqui do Granary tá trabalhando. A galera aqui do Store do Lodge também tá trabalhando. Eu já tenho ali 15 timbers, ok? Deixa eu ver quem que eu vou tirar aqui, galera. Nossa, de novo eu fiz isso, meu Deus. Ops. Perdão. Não, 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 não. Continue. Ok, fecha. Perfeito. Ah, eu quero ver. Na salpite eu já não tenho ninguém. Eu tenho alguém aqui. Tem uma pessoa trabalhando aqui, tá? Aí na Granary eu tenho a galera pegando comida. E na Story House a galera pegando as outras tranqueiras. Tá bom? Eu vou tirar alguém aqui da Story House e vou botar aqui. Vai ter que ser isso. Por enquanto. Aqui, galera, ó, tem as barraquinhas que eles vão montando, tá vendo? Dá pra clicar nelas e ver que eles estão vendendo, ó. É bem da hora. Bem da hora, bem da hora, bem da hora. E isso aqui vai evoluindo, tá, galera? Vocês vão ver. Conforme nós estamos passando o tempo aqui, evoluindo as coisas, conseguindo mais tipos de materiais, coisas desse tipo. As coisas vão mudar pra gente, né? Então, beleza, ó. Estamos produzindo aqui berries, o que é bem interessante pra nossa comida, né? A gente precisa aí juntar o máximo de comida possível nesse momento por enquanto. A gente não tem tanta comida assim. Não tem que ficar de olho. E outra coisa que nós estamos produzindo aqui, justamente... Não, 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 não. Oh, crap. Não, não, pera. Eu não quero você aqui. Eu quero você aqui. Pronto. Eu preciso justamente das tábuas agora pra construir a nossa igreja, tá? Deixa ele pegar aqui um pouco de tábua. Eu já volto com vocês. Tem uma coisa aqui rolando, galera. Olha só. Nossos animais já estão 10 de 20, tá vendo? E a configuração do nosso hunter, do nosso caçador ali, do nosso hunting, é justamente quando sobrar 10 ele não caçar mais nada, tá vendo? Então, nós podemos dar uma segurada aqui nesse momento. Não pegar essa parada. E vamos focar aqui, por exemplo, justamente em pegar as nossas berries, tá? Então, as berries aqui vão ser importantes pra gente. Então, por isso que eu vou tirar a família aqui que tá caçando, porque já quase não tem animais pra caçar, e colocar ela pra pegar berries, porque tem bastante berry ali pra gente pegar. Bandidos estão roubando minha comida aqui, né? Obrigado, bandidos. Daqui a pouco tem uma mecânica aí da gente caçar os bandidos e tudo mais. Eu vou mostrar isso pra vocês também. Vamos lá. Aqui eu tô com 20 planks, que é exatamente o que eu preciso ter. E já que nós temos aqui 20 planks, vamos construir a nossa igreja, pessoal, que tá aqui. E a church, eu gosto de colocar ela numa região um pouco fora do que é a cidade, tá? Deixa eu ver aqui como que tá a inclinação dessa parada. Antigamente, né, as igrejas eram colocadas em regiões mais altas. E geralmente a cidade começava a se desenvolver ao redor dela, né? Então, sempre tinha isso. Eu tô achando que eu vou colocar essa igreja aqui mesmo, tá? Vou colocar ela virada aqui embaixo. Vou colocar ela até aqui, assim. Gira, gira. Beleza. Vou colocar ela virada aqui. Tá ótimo, ok? E daí nós vamos justamente conectar uma estrada aqui. Aqui pra cá. Daqui pra cá. E daqui. Até ali. Beleza, ok. Maravilhoso. Tá aí colocada a nossa igreja. Só que eu preciso de alguém pra construir ela, né? E esse alguém vai ser esse cara aqui mesmo. Vamos tirar ele aqui das tábuas rapidinho. Deixa ele lá fazer essa parada. Daqui a pouco vão começar a vir mais famílias, assim que a gente fizer a igreja. Tenho quase certeza. Se não me engano, tem que ter um nível de aprovação. Mas eu confesso que eu não me lembro. Controla, população growth, né? E outras coisas. Eu não me lembro qual o nível de aprovação que tem que ter pra galera conseguir vir, tá? Então, mas tem isso. O papel é que tem isso. A galera tá construindo aqui. Olha só. Cara, o gráfico desse jogo é insano, né? Eu também acho, galera. Eu também acho. Isso aqui ficou muito insano. Desde Life is Field of Forest Village, pra mim, é o melhor jogo de gerenciamento que tem, tá? Vamos lá, vamos lá. Galera trazendo. Não é precisar de pedra? Eu tenho pedra? Uh, eu não tenho pedra. Ah, tá zoando. Cara, eu não tenho pedra. Do Stone Camp. Stone Camp, eu posso fazer ele em qualquer lugar, né? Ele não precisa exatamente estar ali. Vamos colocar esse Stone Camp aqui. Também. Oh, caramba. Eu preciso de pedra, senão não vai dar pra fazer o negócio, velho. Ah, a galera já começou a se mudar. Tá, então, menos mal, né? Menos mal. A galera já começou a se mudar, então, bem menos mal. Vou conseguir colocar alguém ali sem grandes problemas, né? A igreja não vai sair justamente por causa das pedras. Ó, falta pedra. Falta outras tranqueiras também, mas... Falta plank também. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vou ter que colocar mais uma pessoa aqui. Thank you very much. Ah, aqui nós estamos produzindo Firewood. Como é que eu estou? Quatro meses só de combustível. Isso é perigoso. Eu tenho bastante comida, diga de passagem. Eu acho que tá na hora da gente tirar alguém aqui da comida. Vamos tirar uma galera daqui. Você vem pra Firewood, porque senão eu vou ter problemas com combustível aqui no inverno. E eu vou precisar de uma família trabalhando aqui, tá? Uma família trabalha aqui pra pegar pedra. Ela consegue pegar a pedra de longe, tá? Ele tá reclamando aqui porque a gente não tem ninguém livre pra construir. Só que eu não tenho pedra também, então tem isso. Vamos dar uma segurada aqui, esperar a pedra chegar, já que a gente construiu aqui o campo de pegar pedra, né? Stone Cutter. Lembrando que esse Stone Cutter, ele não precisa estar do lado do esquema de pedra, tá, galera? Ele consegue pegar ali, mesmo não estando perto, tá? Inclusive, acompanhar a galera aqui. Opa. Não, Story House. Quero vir aqui. Uh, não tem ninguém no Story House, tá? Isso é perigoso. A galera vai pegar ali as pedras, ó. Vem aqui, dá uma minerada. E vai embora, tá vendo? Então a gente tá pegando as pedrinhas aí que faltam, justamente pra gente construir aí. Uma nova família se mudou. Maravilhoso. Quer dizer que ela vai conseguir ali construir o Wooden Church pra gente, né? Então vai lá, por favor. Construir o Wooden Church. E daí, a galera vai ficar super contente. A gente vai ter... Ah, falta Cloth ainda. Meu Deus, galera. Falta um monte de coisa. Ai, ai. A gente tem que deixar a galera feliz aqui, né? E pra fazer Cloth a gente precisa do Tannery aqui que vai utilizar justamente coisas ali que a gente... Vai utilizar os coros no geral, né? Que a gente tem ali. A gente pega do Hunter. Vou deixar esse Tannery, inclusive, aqui. Vamos colocar ele aí pra ser feito. Aqui a gente tá de combustível. Quatro meses só. A galera tá roubando minhas paradas. Quanto que eu tenho de... Quanto que eu tenho de couro? Eu não tenho nada de couro? É isso? Tem alguns Large Shields aqui. Eu tenho 13 couros. Ok, ok. Tá. Couro... Não é o único jeito caçar, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar outro jeito pra vocês. Mas por enquanto é o jeito que nós temos acesso aqui. Então isso é importante da gente entender. Essa parada ainda tá construindo, né? A galera tá trazendo as coisas aqui. É de um por um que você tá trazendo? Sério? Não. Pior que não tem ninguém nem trazendo, cara. Tem 35 Planks ali. Pelo amor de Deus. Alguém pega essa parada e traz pra cá. Eles estão focados em construir outra coisa por aqui. Ó, o inverno tá chegando. A gente tem comida o suficiente? A gente tem. Talvez a gente não tenha combustível. Mas vamos que vamos. Primeiro inverno. A gente ainda nem tem igreja. Lá... Estão construindo o Tenery. Nova família. Muito bom. A gente precisava. Essa família... Eu vou colocar ela trabalhando justamente no Story House, tá? A gente precisa do Story House funcionando aqui. Porque senão as madeiras, as tranqueiras não são movidas pros lugares que deveriam se mover. Eu não sei se vocês repararam, mas a galera, né? Eles montam a barraquinha. Isso aqui significa que eles têm alguém aqui cuidando da barraquinha no mercado. Justamente pra vender aqueles itens ali, tá? Então tem isso. A gente clicar aqui, ó. Combustível. É... Variedade de comida. E também clothing. Tá vendo? A gente tá sem clothing nesse momento. A gente tá construindo aqui. Tomara que termine. E tem a parada aqui também sendo construída. Por algum motivo travou a construção, né? A gente tem as pedras. Não tem? 24 tomos. Na real tem. Não sei exatamente por que a gente tá construindo não, galera. Vamos lá. Deixa eu cortar aqui rapidinho. Vamos ver se a galera constrói. Eu volto com vocês. Galera, olha só o inverno chegando. Que da hora. Bem legal, né? Olha a transformação de estação. É muito insano. Ah, os caras tão roubando comida minha. Fala sério. A gente tá bem de comida. A gente tem material ali de sobra. Tá bem tranquilo, né? Até falando em comida. Isso aí me lembra que não adianta ter forras de hutter nessa época do ano. A gente não vai conseguir nada. A gente poderia aqui justamente ter uma cabana do caçador funcional, tá? Pra conseguir um pouco de comida. Nós temos um bom estoque de comida. 56 berries. Alguns breads ainda. Não comemos todos os pães e tudo mais. Então isso aí tá interessante. Uma coisa que eu vou alocar aqui. O que eu fiz foi desalocar o boi de tração. Eu tô alocando ele pra cá, tá vendo? E eu vou construir aqui nessa região que ele estava. Justamente fazer uma região aqui de casas, tá? Então por isso que eu tirei ele daqui, inclusive. A região aqui ela vai dar bastante casa. Poderia voltar eles pra cá. Vou diminuir um pouquinho pra dar casas duplas. Não deu ainda. Casas duplas. Agora sim deu. Assim seriam seis casas sem ser duplas, né? Assim são três casas duplas. Não tem como a gente conseguir uma condição melhor aqui. Então acho que é três, três mesmo, galera. Assim, por exemplo, tira, né? Aqui daria cinco. Assim, vamos ver. Aqui, uma, duas, três, quatro, um. Assim deu mais. Tá bom. Então assim é o melhor jeito, né? Vamos construir. Felizmente as casas vão ficar viradas pro outro lado. Eu gostaria que elas ficassem viradas pro marketing. Mas tá ótimo. Deixa assim mesmo, já tá ok. Perfeito, galera. Então temos ali... Vamos ter espaço aí pra galera construir, né? Construímos aqui um hitpost. Tem um tour aí sendo utilizado. Então o nosso primeiro ano aqui, ele foi, ó. Então no segundo ano já, né? Tem uma galera aqui trabalhando, tranquilo. Perfeito. Maravilhoso. Tem uma galera ali que não está alocada. Que é a galera justamente do Forrest Hunter aqui, né? Mas como eu já disse pra vocês, não faz sentido ter muito Forrest Hunter nesse momento. A gente não consegue pegar nada. Tá certo? Vamos que vamos. O nível de aprovação tá legal. A gente tem aqui mais casas do que o necessário. Isso é muito bom. E eu gostaria que isso aqui fosse... Ah, já foi. Perfeito. Então a gente já moveu. Galera, legal. Temos aqui o básico, tá? Pra, de fato, continuarmos aqui a nossa sociedade. Tem um monte de coisa que eu ainda não mostrei pra vocês. Um monte de coisa mesmo, tá? Então fiquem ligados porque isso aqui vai ser uma série no canal. Espero que tenham gostado. Mais um comentário pra vocês comigo. Se gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. Porque vai ter mais vídeos aqui de Mandalords. Um abraço pra vocês. E até a próxima. Tchau, tchau.